Bem, boa noite. Antes de mais agradecer pela vossa presença aqui hoje. Estamos aqui numa sessão de alguns textos em homenagem. Vamos apresentar aqui também uma gravação em forma de vídeo. Vamos ter também alguns movimentos musicais e entre outros. Nesse sentido, passo a apresentar a mesa e, respectivamente, temos o doutor professor Manoel Aranjeira, o presidente da Associação Reutiva Nupoleu, Fernando Malheiro, o professor doutor Alexandre Quintanilha e o presidente da Junta de Freire de Letra na Fiel, Miquel Cardoso. Nesse sentido, passo então a palavra ao presidente Fernando Malheiro. Muito obrigado, Ana. Muito rapidamente, a nós darmos aqui uma justificação para este evento e para a integração deste evento num conjunto de eventos que a Associação Reutiva Nupoleu se faz todos os meses e nós estamos a terminar um mandato da direcção e iniciar um novo mandato. Este é o 24º evento. O que é que nós pretendemos com estes eventos é aproveitar para homenagear poetas, escritores ou também figuras que sejam relevantes da sociedade e apenas com um único objetivo, transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor. E o doutor Rocha Melo, pelo seu exemplo de cidadania, de randomem que foi, eu não tive propriamente um relacionamento muito grande com o doutor Rocha Melo, ou não sei como ele, uma única vez, mas eu tenho esta mania que me deriva da, se calhar, da minha costela filosófica, de estar convencido que muitas vezes, num minuto ou num segundo, somos capazes de captar o todo ou captar a essência. Eu acho que captei, relativamente ao doutor Rocha Melo, como um grande homem, um exemplo para a sociedade e daquelas pessoas que fazem com que a sociedade seja melhor. E também estamos aqui rodeados, e não foi nenhuma quebra de protocolo ter começado por agradecer a presença dos doutores que estão aqui connosco, mas é precisamente porque também na nossa mesa temos pessoas que são exemplos de cidadania e que fazem esta coisa extraordinária, que é fazer a sociedade ser melhor. Portanto, eu cumprimento naturalmente o doutor Arrangeira, agradeço a presença, cumprimento o professor Quintanilha, agradeço a presença e dizer-vos uma outra coisa relativamente ao professor Quintanilha, ele hoje é um homem, por isso eu já entendi, conhecido da sociedade portuguesa, como eminente professor, mas também hoje também é um dos nossos representantes e que dá um bom exemplo, quando dizem da política e dos políticos, aqueles chamões, e aquelas reduções, políticos são isto, são aquilo, normalmente chamões muito negativos relativamente ao político, temos aqui um bom exemplo de alguém que traz para a política tudo o que há de melhor e que nos dá esperança também relativamente àquilo que é a política ao serviço, efetivamente, das nossas populações, que é aquilo que se pretende. E o Miquel Cardoso, que eu também agradeço a presença, o Presidente da Junta de Fredesia, porque agradeço a presença, porque é um apoio para aquilo que é a nossa atividade aqui da nossa associação e da nossa responsabilidade também da nossa associação ao serviço, que nós assumimos com muito gosto e também com orgulho, naturalmente, ao serviço também da nossa população renovável, assim, da população interpenarcial. Eu não vou alongar mais, agradeço a presença de todos, da família, um agradecimento particular à família, à Engenheira Helena, ao Dr. Alan, aos netos, que também já vi, aos netos, à esposa do Dr. Alan, enfim, o nosso agradecimento aqui pela vossa presença. E espero que, volto a dizer, que desta noite aqui, saia aquilo que nós temos tentado fazer ao longo destas últimas 24 sessões e que se não prolongar nas próximas, espero, mais 24, que é que a nossa sociedade, como estes exemplos, seja uma sociedade melhor. Muito obrigado. Muito bem, o Santíssimo Sr. Presidente da Associação Projetiva Novelense, o Santíssimo Sr. Engenheira Helena Baixamel, o Santíssimo Sr. Dr. Alan Baixamel, o Santíssimo Sr. Dr. Alexandre Quintanilha, o Sr. Dr. Manuel Amejeira e os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes mais, quero começar por apresentar os meus cumprimentos e felicitar a Associação Projetiva Novelense pela realização desta nova iniciativa, à qual a Junta de Freguesia tem a honra de se associar. É inquestionável que a Associação Projetiva Novelense ocupou, ocupa e, estou certo, ocupará no futuro um lugar de destaque na vanguarda da atuação cívica, social e cultural da nossa Freguesia e do nosso município e que deve merecer todos nós, sem exceção, todo o apoio e colaboração. Neste propósito, a Junta de Freguesia tem desenvolvido e apoiado inúmeras atividades e índio cultural em todo o seu território, pois acreditamos convictamente que a criatividade e a dinâmica cultural são variáveis e indispensáveis ao desenvolvimento do nosso território e da nossa gente. Neste momento especial, quero congratular a pessoa do Fernando Malheiro a excelente ideia de homenagear uma das mais prestigiadas personalidades da nossa comunidade, do nosso Conselho de Portugal e do Mundo, como foi o seu professor Dr. António Rocha Mel. Quero saudar, obviamente, e dar as boas-vindas aos ilusos convidados, o professor Alexandre Quintarinho e o professor Manuel Laranjeira, e dizer-vos que é um enorme orgulho e alegria poder receber-vos nesta casa e que será, certamente, um enorme prazer poder ouvir as vossas reflexões e as vossas partilhas sobre o homenageado nesta noite, que, estou certo, será inesquecível. Saúde de forma muito especial, muito especial a senhora Ingeira Helena Rocha Melo, eu sou a doutora Adán Rocha Melo e demais familiares aqui presentes. Devo dizer que, levantavelmente, não tive a sorte de conhecer particularmente o professor António Rocha Melo. Porém, devo dizer que, como qualquer benefilense, é conhecido no fundo o seu prestígio e a excepcionalidade que mostrou no exercício da sua atividade, quer que na nossa região, quer que no professor. E é também conhecido, e eu conheço particularmente, o seu intenso compromisso com a valorização da dimensão cultural da nossa terra, desta terra e das suas gentes. No entanto, devemos agradecer a generosidade, sobretudo, de ter compartilhado o seu envolvido de talento e sabedoria intelectual, sem jamais se ter despido da simplicidade e da sua humildade. Afinal, pode até dizer-se, como alguém dizia, que o professor António Rocha Melo concretizou o sonho que poucos conseguem realizar. Tornou-se imortal. Muito obrigado e que esta noite decorra da melhor forma. Sendo hoje um dia para homenagear o Dr. Rocha Melo, e tendo ela, essa vida, tendo sido preenchida por inúmeras amizades, porque a pintora Graça Moraes, que infelizmente não por estar aqui presente hoje, mas deixou uma nota em forma de um texto que escreveu da sua autoria, no sentido de homenagear também o Dr. Rocha Melo. Esse texto é intitulado Folha do meu Diário e vou passar a citar. Hoje, estranhamente, sinto o corpo relaxado e preguiçoso. Mergulhado entre almofadões e edredões, continuo na minha cama apesar das horas tardias da manhã. O ambiente do meu quarto é confortável e escuro. Não tenho vontade de enfrentar o mundo lá fora, cheio de obrigações e assuntos que me nervam, mas que sou obrigada a resolver. Ontem, mais uma vez, fui enfrentada com a morte, desta vez de um rapaz de 22 anos que, de uma forma brutal, sofreu um fulminante ataque cardíaco. Na capela, a mãe, o pai e a irmã choravam em silêncio e os seus olhares eram de uma profunda tristeza. A mãe acaraceava a face do filho, já gelada, a mesma que beijou muitas vezes quando esta estava rosada, quente e cheia de vida. Não aguentei assistir às restantes cerimónias fúnebres. Todo o dinheiro do mundo valia para aqueles pais a vida do filho, mas a morte chegou em piadosa, cruel e nojenta. Sinto-nojo da senhora morte. Recordo o último encontro que tive com ela, na pessoa do meu querido doutor Rocha Mello. Nunca o tratei por António. Fiz sempre cerimónia. Para mim, era sempre o doutor António Rocha Mello. Recordo aquele dia, 2 de maio, e uma urna fechada, feita de linhas simples e modesta madeira. Era um objeto minimal, parecia uma obra de um designer de moda. Olhei e não acreditei que o corpo dele estivesse ali dentro, apesar da família e dos amigos estarem presentes para se despedirem. Imaginei-o antes, na sua espaçosa e agradável sala de jantar, a tomar um chá com bolachas, a sorrir com o seu inconfundível abrilho nos olhos inteligentes e curiosos. Depois desse dia, voltei ao Porto. Inaugurei três exposições e fiquei sempre à espera que aparecesse, porque ele era uma presença assídua e amiga desses acontecimentos tão importantes para mim. A Lena continuou a aparecer, abraçamos e não consigo articular palavras porque um não na garganta enche-me sempre os olhos de lágrimas. Regresso do Porto com um enorme vazio e uma profunda saudade. A idade traz-nos conhecimentos e agora, aos 60 anos, entendo como este homem foi tão importante na minha vida. Quando, em 1972, entrei pela primeira vez no seu consultório, não imaginava que esse dia seria o primeiro de uma longa e singular amizade. Durante anos, o Dr. Rocha Melo seria o meu médico e confidente. Ajudava-me a vencer medos, angústias e estados depressivos. Aqui em Lisboa, tão longe, falava-lhe por telefone e quando ouvia a sua voz alegre e confiante, eu ficava melhor. Sentia nele uma força que me ajudava a resolver os meus verdadeiros e falsos problemas. Muitas vezes, ia de propósito ao Porto para estar com ele. O consultório, às vezes era a sala de chá do Parque de Serraldes e os belos jardins desse maravilhoso lugar na cidade do Porto. Com ele, falava de arte, de ideias, desta relação forte que tem com as pessoas e com isto que é o viver. Essa complicidade alargava-se à Lena e ao Pedro. Almoçávamos e jantávamos juntos muitas vezes. Ultimamente, apercebi-me que ele estava a ficar com uma saúde frágil. Os seus invernos vinham cheios de gripes e eu, a brincar, perguntava-lhe se precisava de conceitos para se tratar. Ainda estivemos juntos, com muita alegria, no mês de janeiro, na Casa da Música, para ouvir o Pedro num concerto inesquecível. Reuni-me-nos num grupo de amigos e familiares. Lembro-me da Lena, do nosso querido Miguel Veiga, de muita gente que eu gosto e fazem parte dessa relação afetiva e cultural que mantém nessa cidade. O Porto ficou mais pobre, ao perder um sábio neurocirurgião. Um homem sempre aberto ao conhecimento, disponível para o outro, um homem de uma enorme generosidade humana. Ele sentia-se bem no meio de artistas, de escritores, de gente da cultura. A morte de um grande amigo fez-me sentir um mundo mais pequeno e mais pobre. Enquanto tiver memória, o Dr. António Rochamel continuará a viver. E eu continuarei a sentir essa relação espiritual e profunda com alguém que foi tão leve e tão fundamental a 35 anos da minha vida. Lisboa, 4 de novembro de 2008. Graças a Moraes. António Rocha Melo, 1923-2007. Neurocirurgião e professor. António Nogueira de Rocha Melo. Nasceu a 11 de dezembro de 1923 na Casa da Tulha, novelas Conselho de Penafiel. Dr. Jorge Manassas, neurocirurgião, escreveu sobre a primeira vez que o conheceu em Lisboa, no gabinete de Vasconcelos Marques. Neurocirurgião mais velho e muito amigo de Rocha Melo. Era então aquele o tão falado Rocha Melo do Hospital de Santo António e do qual fama e feitos eram para nós noviços das artes bem conhecidos. Era bem ele na sua palavra que nos tinham dito de fácil e airosa, no seu franco à vontade, no seu olhar irrisiliais e diretos, na sua vivacidade de espírito, por vezes mordaz, mas sem malícia, mantendo na sua conversação um nível superior de raciocínio, desmentindo uma aparente superficialidade a qual não era mais, percebemos-o mais tarde, do que um modo subtil de aprender e melhor penetrar na personalidade do seu interdutor. Como habitualmente estabelecia assim e quase de imediato um clima isento de tensão, de real confiança, permitindo a abordagem e discussão de assuntos, por vezes marcadamente polémicos. A Abelie Vivaz, argumentador, as participações nas discussões resultavam sempre numa abordagem de maior amplitude nos termos do seu raciocínio e exemplaridade das situações evocadas. O seu colega e antigo diretor do Hospital de Santo António, Dr. Luís de Carvalho, no livro Contributos para a História do Hospital de Santo António, escreveu assim... É um personagem com um lugar marcado na história do Hospital Geral de Santo António. Foi o primeiro neurocirurgião do Hospital de Santo António e também o primeiro do norte do país, e ainda discípulo de Dott e do seu sucessor John Gillingham. O Dr. Rocha Melo regressou a Portugal em 1958 como um neurocirurgião qualificado, tendo sido o primeiro a instalar-se no norte do país, poucos anos depois dos pioneiros Almeida Lima e Vasconcelos Marques, haverem regressado para Lisboa, provenientes de Inglaterra e Estados Unidos, onde haviam trabalhado, respectivamente, com Sir Hugh Kane e Walter Dandy. O neurocirurgião e professor Manuel Aranjeira escreveu sobre Rocha Melo. Passou durante toda a sua vida muitas horas a preservar vidas e a diminuir o sofrimento humano, sempre disponível. Eu gosto de gente assim, capaz de fazer da própria vida a mais bela das suas obras. As palavras do poeta Eugênio Dendrade sobre António Rocha Melo. Na página dos antigos alunos ilustres da Universidade do Porto, pode ler-se, a Rocha Melo se deve à autonomização da disciplina de neurocirurgia no ciclo clínico da licenciatura em medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Selezar, Hospital Geral de Santo António, que regeu entre 1980 e 1993, ano em que se jubilou. O Sr. Excelentíssimo Presidente da República, Dr. Mário Soares, escreveu sobre Rocha Melo. O professor Rocha Melo sempre foi, para mim, uma figura de referência. Em primeiro lugar, porque foi um grande médico, como todos os meus amigos médicos, com conhecimentos que eu não tenho, sempre me disseram. Um profissional distinto e considerado, um médico devotado aos seus doentes, humano e atencioso. Depois, porque foi o que sempre chamei um homem bom do Porto, atribuindo eu, Lisboeta, à qualificação do Porto o melhor sentido. Foi um homem preocupado com os outros, disposto a servi-los, fosse qual fosse a sua condição social e, sobretudo, os mais desfavorecidos. Além disso, foi um homem de cultura e de convicções. Não foi um político, mas foi um convicto democrata, com agudo sentido cívico e coerente nos seus comportamentos com os seus ideais. Um amigo da liberdade. O cientista professor Manuel Sobrinho Simões escreveu. Com o Dr. Corino e com mais algumas personalidades médicas de exceção, o Dr. Rocha Melo criou no Hospital de Santo António uma experiência exemplar de cidadania e de ciência clínica, que marcou a medicina e a cultura portuguesas. Na revista dos antigos alunos da Universidade do Porto, em junho de 2004, o Dr. Rocha Melo explica como entrou no serviço de Neurologia. Quando, em 1952, ainda estudante de medicina, o Dr. Jorge Campos, assistente do Dr. Corino, me animou a frequentar o serviço de Neurologia do Hospital Geral de Santo António, confesso que o primeiro contacto com o Mestre Corino me assustou. Aí estava eu, diante de alguém que tinha recebido a revista Brain com a publicação de seu trabalho. Quando este me interrogou sobre o que eu sabia de Neurologia, nada, respondi. Felizmente, a primeira impressão desvaneceu-se e, 52 anos passados, aqui estou. Mestre Corino, a agradecer o muito que lhe devo e a felicitá-lo pelos seus 98 anos. Mestre Corino de Andrade, orientador exemplar, crítico e construtivo, por vezes caústico. Foi um formador extraordinário de várias gerações de médicos que trabalharam no Departamento de Doenças Neurológicas. Assisti à transformação progressiva do primeiro serviço de Neurologia e influência daquele Departamento do Progresso, científico-médico do Hospital Geral de Santo António. O aparecimento do serviço de Neurologia na organização do Departamento constituiu, para mim, um fato inesquecível. Obrigado, Patrão Corino. Nos últimos anos, o trio formado pelos médicos Castro Ribeiro, Armando Pinheiro e eu próprio, lá vai visitá-lo a sua casa, não só como amigos, mas, por vezes, na qualidade de terapeutas. Nesta última situação, quando o Dr. Corino protesta em relação ao que instituímos, o nosso argumento de persuasão é Foi assim que nos ensinou. Vou terminar com uma citação do Dr. Corino. Sempre me interessou o conhecimento e a colaboração com os outros. Conhecimento e solidariedade são os dois vetores máximos da minha vida. Mário Cláudio, escritor, escreveu assim, dedicando-o a Rocha Melo. Orfãos da fidelidade da sua presença, andamos a aprender o mistério da partida. Mas há memórias vitais, reinventoras de sentido, que anulam o lugar vazio. Eu falo de uma chama discreta, envolvente de pessoas e ideias e artefactos, que se chama civilização. E vou ficando consigo. Associação Recreativa Novolense 26 de novembro de 2016 Ora, muito boa noite. Eu, como diretor da Associação Recreativa Novolense, queria saudar a todos, e em especial a engenheira, esposa do Neurociação Recreativa no Dr. Rocha Melo. Em 2007, eu escrevi um texto A Quando a Sua Morte Passo a Ler. Não me esqueço, este desenlace era esperando. Mas isso não diminuiu a brutal sensação de perda quando a notícia chegou. Fez no dia 30 de abril de 2016, nove anos, que desapareceu dentro de nós o neurocirurgião Dr. António Nogueira da Rocha Melo. No seu funeral, eu e alguns amigos representámos novelas, recordámos o seu passado, reconhecemos a família, os locais que frequentou, a sua aldeia, a sua cidade, o seu trabalho, e, sobretudo, a sua qualidade como homem, como mestre, e como investigador na medicina que o tornou-o por dedicação de mérito próprio no primeiro neurocirurgião do Porto e dos primeiros do país. Vou tentar abreviar, apesar de existir muito a descrever, do professor de neurocirurgião Dr. Rocha Melo, assim conhecido. Natural da frecuencia de novelas, na casa da Tulha, onde nasceu, este momento, conforme já foi narrado, especializou-se em neurocirurgia quando completou o seu estágio em Edimburgo, na Escócia, em 1957, onde aprendeu as mais solicitadas técnicas para operar o cérebro humano, dando início ao paradigma de uma maior esperança de vida. O histórico dos alunos que com ele trabalharam e com ele conviveram durante aproximadamente 40 anos, retrataram o princípio dos anos 60, quando iniciaram a sua preparação no serviço de Neurologia do Hospital Santo António, sob a direção do Dr. Corinto de Andrade. Regressava a essa época o Dr. Rocha Melo, da Escócia, onde se acabaram de preparar o neurocirurgião para, em 13 de janeiro de 1960, efetuar a tão aguardada primeira operação de neurocirurgia no Hospital São João e depois começou a operar também no Hospital Santo António. Finalmente, podia o Dr. Corino deixar de pedir e ajudar cirurgiões gerais a operarem os doentes cirúrgicos do seu serviço por passar a ter uma equipa neurocirurgia preparado no centro neurocirúrgico então considerado o melhor da Europa. Mantendo sempre a sua ligação aos mestres de Etimburgo, aberto a tudo o que permitisse o desenvolvimento de neurocirurgia em Portugal, estudioso e culto, o Dr. Rocha Melo rapidamente se impôs no hospital, no ambiente médico da cidade, grandeando um merecido prestígio junto dos doentes da cidade, dos seus pares, em Portugal e no estrangeiro. É como uma ampulha, saudade e serena tristeza que nos lembramos do Dr. Rocha Melo indústria da família do Dr. Rocha Melo da Fundação de Serralvos, Dr. Rocha Melo da Liga dos Amigos do Hospital Santo António, do Dr. Rocha Melo da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia, do Dr. Rocha Melo na freguesia de novelas na sua terra natal, do Dr. Rocha Melo para quem pega a Nini era o seu remédio pessoal, cura tudo, o chá da bebida que sempre, um omelete, uma refeição pantaquética. Será para todos os seus amigos sempre uma saudade e uma admiração, a sua intuição clínica especial, a sua forma suave de que teve de operar a sua abertura e estímulo ao progresso dos mais jovens, todos os membros do seu não estiveram, vão começando que significavam, façam vocês que eu já sei que são capazes. Interessante por muito mais do que pela sua amada neurocirurgia, Rocha Melo representava bem a verdade daquela frase de Abel Salazar que construía como lema do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, médico só sabe de medicina nem de medicina sabe. Não foi por se entregar intensamente à sua profissão foi pelo cansaço de horas e horas operar, para o esgotamento, trabalho e a sua que a sua clínica obrigava que o Dr. Ron Chanel sentiu alguma vez desejo de mais nada se dedicar do que à sua família e à sua profissão. Pelo contrário, apesar do cotidiano, do pesado que era o seu, sempre se manteve interessado e alerta para tudo o que socialmente o rodeava, afirmando a sua formação democrática nos tempos da ditadura, participava na vida cultural da cidade, sendo durante vários anos presidente da Liga dos Amigos do Hospital, ligando-se à Fundação de Serralvos, enfim, vivendo só com um médico denomeada, mas também como culto cidadão da sua cidade e do mundo. É a lei da vida o que é mesmo a lei da morte. Retardado pela sua equipa, que com ele conviveu com uma vivência de vida preenchida, deixou saudades e obras, deixou discípulos e amigos, gratidão em centenas e lembranças constantes nas gerações que lhe seguiram. Eu tive privilégio de o conhecer quando me observava, mas quem com ele conviveu mais de perto foi António da Silva Meirelles, meu pai, quando se tornaram sócios fundadores da associação dos amigos do Museu de Nafial, da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas e amigos do seu amigo em momentos decisivos, sendo atribuído o seu nome a uma rua da Freguesia de Novelas. Mas o doutor Rocha Mello foi muito mais. Em 1970 foi o nono defensor dos membros da Comissão Nacional de Socorro de Presos Políticos, tendo contribuído para a libertação ou a resolução de pena de mais de 40 presos num movimento judicial ou prisional anterior à regulação. Foi medalhado no dia 24 de Abril de 2007 pela Câmara Municipal de Porto em reunião de Câmara de 4 de Maio de 2007, aprovado em voto de pesar proposto pelo seu Presidente da Câmara Municipal de Nafial em 23 de Maio de 2007, os amigos do Museu Municipal de Penafial prepararam-lhe uma singela homenagem e foi exatamente no último dia de 1º de Abril de 2007 que partiu foi então a imortalidade possível que Rocha Mel conquistou e que vai viver enquanto um de nós da família dos seus doentes do seu hospital dos seus discípulos dos seus amigos viver e se nambraram os restos mortais as ríndices da nova vida encontram-se em túmulo familiar no Semiderio de Novelas desde o dia 4 de Maio de 2007 foi este cidadão e amigo e mestre de medicina portuguesa o país a cidade e a freguesia de novelas perderam não é difícil saber quem era não é difícil se ser neurocirurgião de uma maneira general não tem heranças genéticas no entanto os valores os princípios sim ligam-nos sempre socialmente como aconteceu em 1994 nesta junta de freguesia com o seu sobrinho Rui Jorge da Rocha Melo e eu ao contrário do que facilmente faz por esquecer porque se não se interessa por ler ou escrever ou até porque não sabe fazer aprofundo conhecimento de homens ou mulheres com um A maiúsculo ou um M maiúsculo para que permaneçam vivos na memória dos novelenses no entanto outros há que facilmente arrumam a história da freguesia de quem até a morte de alguns se torna um caminho mais fácil para outros e se borrifam para o que se diz honrando os princípios marcando a diferença não deixando que os princípios se apaguem e que a memória se apague aqui fica o meu registro para que o passado não se sabe homens que fizeram parte de gente de grandes valores da freguesia de novelas Reinaldo Meirelles dois minutos Obrigada Passámos agora a um momento musical com o nosso habitual artista e músico Carlos Cunha Meus amigos hoje estou assustado primeiro estou na presença de caras de pessoas que me dizem muito como está muita gente ligada ao meio académico acho que nada melhor começar com um tema que vocês conhecem notí A CIDADE NO BRASIL 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 Eram conferências Que se organizavam Em muitos países do mundo Eram pequenos congressos Em que se convidavam Uma dúzia de investigadores E depois tinha Tinha muitos alunos E eu vim Eu tinha acabado De deixar a física Eu tinha feito Uma doutoramenta em física Tinha acabado De deixar isso E tinha ido Para os Estados Unidos Para Berkeley Na Bahia de São Francisco E estava a começar A aprender biológica E nessa altura Não havia muitos portugueses Lá fora A trabalharem Em Havia uma meia dúzia Provavelmente Professores Nos outros países A trabalharem Em Investigação E portanto Eu também fui convidado Eu era um dos Um dos poucos Que lá claro Estava a trabalhar Em Em biologia Na interface física Biologia E vim ao congresso E conheci Conheci Duas ou três pessoas Conheci O Carvalho Guerra Que me disse Que a mulher dele A Sila Tinha andado comigo Ao colo Eu não me lembro Obviamente Não me lembro Quem é que mandava Com quem é que eu andava Ao colo de quem Não era uma memória Fertinha Mas Conheci o Corinto de Andrade Que nessa altura Estava Juntamente Com o Bruno Grande A criar O Instituto de Ciências Biomédicas Abel de Casalizar Foi precisamente Nessa época E conheci o António O António e a Helena Porque eles tinham Uma casa Aberta E Eu acho que o António e a Helena Já tinham ouvido Falar do meu pai Não o conheciam Convidaram-me para vir lá A casa E Eu fui E nessa altura Quando eu vim Puseram-me Instalaram-me Uma coisa que se chamava A Residencial Vice-Rei Que era por cima De uma pastaria Que havia Que não é como é que se chama A Petúlia A Petúlia Que tinha assim Uns personagens estranhos Que explicaram A Petúlia Que tinha assim Uma reputação De boa Uma reputação De boa Eu não sabia Não percebia nada Não conseguia E E eu ficava Na Residencial Vice-Rei Que era mesmo ao lado Da casa Do António E da Helena E E portanto Eu Nessa minha visita Quando os conheci Eles convidaram-me Um caso Para ir lá Todas as noites E eu fazia coisas Que eu Não estava Habituado a fazer Eu deito-me Às 10 Às 11 Da noite E em casa Do António e da Helena Acho que Ninguém saia antes Das 2 da manhã Aquela Minha experiência Minha primeira experiência Portuguesa Foi vir para a cama Às 2 da manhã Noites consecutivas No processo E portanto Eu conheci-os Desta maneira O Corino Namorado Nessa minha Visita Espinho Veio ter comigo E Perguntou-me Se eu Não queria Fazer parte Deste novo instituto Que estava a ser criado O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar E eu rindo Disse Olha Eu não sei Eu não sei nada De Biologia Portanto Eu acho que Sei lá Daqui a 10 anos Que eu souber Alguma coisa Talvez Possa ser útil Mas nesta altura Não tenho A necessidade E então Combinámos Que eu viria Uma vez por ano Uma vez De 2 em 2 anos Fazer uns cursos Uns cursos Pequenos No Instituto E de cada vez Que vinha Ao Porto Ficava na Residência Alvizarreio E de cada vez Que ficava Na Residência Alvizarreio Passava Quase todos os serões Em casa Do António da Renda Com o chazinho Às 12 da noite Que chegava E A partir De 1980 Não Eu acho Que nós Eu conheci o Richard Em 78 E acho Que nesse ano Viemos Ou viemos No ano a seguir Já não Em 80 Viemos Em 80 Ficámos também Na Residencial Viserrey E eles Conheceram O Richard E Depois Viemos Só em 82 Porque O choque Cultural Para o Richard Devido Nova York Para o Porto Foi tão grande Que ele Precisou De dois anos Para recuperar E portanto Vem em 82 Novamente Para O Porto E no fundo Nestes Neste 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 Anos consecutivos 82 Depois 83 E por E para Até eu Vir Nós Virmos Viver Para o Porto Em 1990 A minha A minha Casa No Porto Era A casa De um António De Helena Queria dizer Era uma espécie De família Adoptiva Que Que Naturavam durante os serões em que eu estava sozinho ou quando estávamos nós dois, íamos lá passar muitas noites juntos para mim, o António e a Helena foram uma espécie de como eu disse, foram uma espécie de segunda família, os meus pais já tinham falecido e eu senti-me em casa deles como se estivesse em casa de, eu não diria tios nem tias, porque eu nunca tive tios nem tias, portanto não sei como é que os tios e as tias são mas senti-me sempre senti-me sempre muito 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 caridos no processo e também permitiu conhecer muita gente muitas das pessoas que estão aqui hoje connosco pessoas que também já não estão aqui connosco como a Manuel Líos da Fonseca não, o compositor o Lopes Graça o Lopes Graça que também teve eu depois vim a saber que ele é família da Helena também é Graça portanto tem o mesmo nome o Lopes Graça tinha hábitos muito engraçados porque ele não devia não devia beber nem nem fumar então partia os cigarros a meio e fumava metade dos cigarros mas fumava o dobro portanto fumava a mesma quantidade de cigarros e depois também não devia beber mas devia uma garrafa de whisky cada vez que passava lá em casa mas teve uma coisa o Lopes Graça teve uma uma gentileza particular que foi quando um dia estávamos em Esboa eu nunca tinha ido aos Jerónimos e ele levou-nos ao Lopes e a mim para conhecermos os Jerónimos então andou a explicar o que é que tudo significava portanto nós através do António e da Helena conhecemos o Lopes Graça tinha um coro um coro magnífico em que a minha irmã mais nova a minha irmã mais nova que tem 21 anos mais do que eu cantava e as experiências que nós tivemos também ouvir o coro cantar foram foram os 10 sinais o Manoel Dias da Fonseca foi foi outra pessoa que eu acho que sentia como em casa do António e da Helena como se estivesse em sua casa não era uma espécie de não sei se lhe chamavam também era uma família amativa mais ou menos mas nós em em casa do António e da Helena não só na na Júlio Diniz ao lado da 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 vice-rei mas em Moledo uma vez fomos passar uma semana numa casinha que eles têm lá em cima do monte e que fomos mordidos por mosquitos de uma forma atroz ficámos todos no verão a sensação que eu que eu tive durante a sensação que eu que eu senti durante este esta minha relação se quiserem com o António e da Helena é que eles passaram a fazer parte da minha família eu tive uma família muito pequenina eu acho eu fui filho único as minhas irmãs eram mais nove eram 21 anos mais velha do que eu o outro era 25 anos mais velha do que eu não tinha sido uma relação muito forte em casa do António e da Helena nós sentimos que estávamos assim não eram bem irmãos nem eram bem pais era assim uma coisa entre as duas e este este sentimento que nós desenvolvemos teve uma importância muito grande para nós como devem como eu já mencionei o meu primeiro segundo e terceiro ano no Porto não foram fáceis o choque cultural científico tudo foi enorme eu chegava num sítio que estava num sítio muito cientificamente muito muito forte e cheguei ao Porto e eu ainda me lembro de eu às vezes já não se lembra mas nos anos 70 quando se ia a uma casa de banho a um restaurante eu tinha medo de tocar nas manetas das portas porque aqui estava o chão estava cheio de bicho era uma sensação muito difícil e durante um ou dois anos nós tivemos quase para voltar para os Estados Unidos e eu acho e eu acho que não voltámos porque sentimos um calor humano em casa do António Galena que nos fez apreciar aquilo que existia no Porto que as pessoas não falam muito as pessoas têm sempre a impressão a ideia que o Porto é mais frio do que Lisboa as pessoas não são tão eu tenho a sensação exatamente oposta eu senti um calor uma amizade profunda e eu gostava de deixar isso aqui muito claro porque se nós não voltarmos para os Estados Unidos passado um ano ou dois não voltarmos em grande parte porque a Helena e o António nos fizeram sentir em casa e eu queria que soubessem isso porque agora já passavam muitos anos mas aqueles primeiros anos foram críticos para nós foram muito difíceis e se o Alfez não existissem naquela altura eu tenho a impressão que nós não estávamos cá hoje e não podíamos continuar a estar com o lema não com a frequência que o desejaria-vos mas com aquela que é possível para estarmos juntos portanto eu queria deixar este este sentimento muito pessoal meu e do Rio de Janeiro também se associa para que para agradecer aquilo que foi uma dama e vã para nós extremamente valiosa e que nós nunca mais esquecer obrigado passo agora a palavra ao professor doutor Manuel Laranja estou em uma situação um pouco difícil porque vou falar um pouco da neurocirurgia e das vivências que tive com o professor Rocha mas antes de começar gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta homenagem ao professor Rocha Melo agradecer ao doutor Fernando Meirelles 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 Presidente da Associação Criativa ao Presidente da Junta de Novelas e ao Grupo Teatro Também de Novelas Antes de começar a primeira palavra gostaria de deixar hoje aqui em público fiz isso muitas vezes diretamente ao doutor Rocha Melo mas em público eu nunca o fiz e essa palavra que quero deixar hoje é a palavra gratidão imensamente grato por ter sido meu mestre e ter sido meu amigo e por outro lado esta gratidão é extensa a engenheira Helena também amiga de longa data e companheira longa data nas doenças e nos problemas que têm existido e também ao filho Allan e a João e a toda a família e amigos que estão cá hoje presentes e por ter sido amigo do doutor Rocha Melo e esses amigos que hoje estão cá também muitos deles são meus amigos e penso que não seria preciso dizer mais nada nesta noite do que dizer isto estamos aqui entre amigos o doutor Rocha Melo deixou-me muitas memórias e essas memórias são aquilo que nos fazem viver e continuar o nosso dia a dia o professor Quintanilha está cá conosco é também um amigo de longa data e a presença dele vem também da escola de Abel Salazar que ajudou a criar pela mão do doutor Rocha Melo por um lado e do professor Corírio de Andrade mas gostaria de partilhar com vocês algumas histórias da neurocirurgia e no fundo o doutor Rocha Melo foi o pioneiro da neurocirurgia portuguesa e deixou-se amar quem leva o início da vida dele não foi muito fácil porque como se o conheceram bem ele era um homem que vacilava nas coisas que gostava muito gostava muito da neurocirurgia e foi convidado para continuar na escola médica do hospital de São João por onde tinha ido e aí pela mão do professor Ingrid Ribeiro que era o professor de medicina interna convidou-o para ele ser o futuro professor de neurologia no hospital de São João mas ao mesmo tempo crescia no hospital de Santo António a escola de neurologia pela mão do professor Corírio de Andrade e rapidamente o professor Rocha Melo percebeu que a futura escola com grande projeção e com grande capacidade de se afirmar era sem dúvida a escola de Santo António pela mão do professor Corírio de Andrade e rapidamente decidiu vir para o Santo António com ele trouxe alguns colaboradores nomeadamente Luís de Carvalho e Paulo Mendo que depois foram fundamentais na formação e criação do serviço de neurocirurgia no hospital de Santo António e o doutor Rocha Melo com a sua formação tida em Edimburgo com o professor Dott transformou-se rapidamente num grande neurocirurgião e sem dúvida o neurocirurgião maior deputado nessa época em todo o país mas nomeadamente no norte e o professor Corírio de Andrade como era um homem muito sagado muito inteligente percebeu que o cirurgião que ele necessitava estava ali no promissor doutor Rocha Melo e sim o convida para ele fazer parte do serviço e desenvolver a neurocirurgia os primórdios da neurocirurgia no Santo António foram feitos pelo professor Corírio de Andrade o professor Corírio de Andrade tentou ser neurocirurgião e todas as semanas ia de comboio aprender com Almeida Lima e com Egas Muniz ser neurocirurgião simplesmente dizem eu não convive muito convive algum parte com o professor Corírio de Andrade mas ele não tinha muito não gostava muito da cirurgia logo para ele não era o sírio certo ele era mais um investigador era mais um neurologista e como tal percebeu que ele ficaria com a parte neurológica e o professor Rocha Melo ficaria com a parte de neurocirurgia e assim se construiu o departamento de ciências neurológicas com a neurocirurgia com a neurologia com a transvalência e que foi fundamental no desenvolvimento das ciências das ciências neurológicas no nosso país há dois episódios interessantes que eu gostaria de partilhar com ele com vocês um deles é um caso um pouco até anecdótico mas que revela um pouco a saliacidade do Dr. Rocha Melo foi o seguinte evadiu-se um preso de uma das prisões de Lisboa e deslocou-se para o Norte e no Norte simulou um acidente na Ponte da Rádio simulou o acidente e foi para o serviço de traumatologia crânio encefálica dirigido pelo Dr. Rocha Melo a notícia vinha na televisão o Dr. Rocha Melo era um homem sempre muito atento a tudo que se passava à sua volta e o que é que se verificou é que este preso simulou uma paralisia completa do corpo de uma tetraplegia portanto ele não mexia mãos não mexia pés e estava ali quietinho e então o que é que aconteceu as enfermeiras começaram a ver que este homem que ainda era jovem não mostrava nenhum sofrimento não mostrava nenhuma dor não se queixava de nada e até pelo contrário mostrava um certo prazer quando elas lhes davam banho quando lhes davam de comer e todo aquele comportamento não estava a encaixar numa situação dramática que seria uma pessoa ficar paralisada por toda a vida não havia família e um dia conversávamos isto do Dr. Rocha Mel e o 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 Dr. Rocha Mel sem ninguém ter dado o urinal e o Dr. Rocha Mel estão a ver cá está isto parece quase um filme de Agatha Christie e o Dr. Rocha Mel é evidente que comunicamos para a polícia e ele voltou a ficar preso mas isto revela não só a sagacidade clínica do Dr. Rocha Mel que as coisas não se congregavam e por outro lado a experiência de vida que ele tinha é evidente que há imensos episódios que eu poderia passar aqui a noite a compartilhar com vocês mas pelo menos mais dois deixem-me fazê-lo porque é acho que é uma lição de vida um deles eu era ainda muito puxado estava a começar a especialidade e aparece-me na consulta uma doente com dores de cabeça e eu mandei-lhe fazer um live X e espanto dos espantos vejo uma agulha no meio da cabeça uma agulha normal mas no meio da cabeça eu não sabia o que fazer perante aquilo e fui ter com o Dr. Rocha Mel e perguntei o que é que acha disto? diz ele você não sabe o que isso é isso era a maneira antiga das pessoas matarem os filhos ilegítimos esta senhora era uma mulher filha ilegítima de um casal importante numa aldeia aqui da zona atrás dos montes e houve uma tentativa pelo lado da família do pai para a matar então o que é que eles faziam? introduziam uma agulha pela fontanela pela chamada uma mulheria e essa agulha atravessava um seio venoso e esse seio venoso ia babando sangue e esse sangue ia matando durante o sono as crianças e penso que muitas crianças foram mortas isto é um processo de infanticídia que se utilizavam na nossa cultura e o Dr. o Dr. não era um homem super culto explicou-me realmente o que é que tinha acontecido o que é que se fez essa senhora nada ela viveu com a agulha e no fundo com remorsos daqueles que a tentaram matar isto é um facto outro e que revela a capacidade e acima de tudo a inteligência que ele tinha na maneira de tratar as situações que era uma enfermeira do hospital de Gaia tinha um aneurismo aneurismo é uma lesão de uma artéria cerebral que pode romper e rapidamente matar uma pessoa quando isso aconteça portanto era preciso tratá-la cirurgicamente mas não era possível laqueá-lo diretamente porque era altamente perigoso então o Dr. Rochamel nessa altura criou uma situação interessante que era tentar laquear a carótida a nível do pescoço e na parte superior do aneurismo de forma que o aneurismo não tivesse fluxo e não rompesse simplesmente ao fazer isso pode-se criar lesões neurológicas graves se não há uma boa educação cerebral então o que é que era necessário fazer? era necessário acordar a doente a meio da cirurgia de forma que um de nós fizesse o teste neurológico e ver se a doente à medida que íamos laqueando a artéria não sofria de nenhuma lesão neurológica o Dr. Rochamel nesse momento pediu-me a mim nessa altura fiquei super sensibilizado para eu ir fazer o exame neurológico o Dr. Silvar Luz também recordo com muita saudade que era um anestesista estava a acordar a doente e então a doente ficou acordada e eu estava debaixo dos campos cirúrgicos e o Dr. Rochamel estava em cima a ver e a laquear progressivamente a artéria e ia testar-se o que é que iria acontecer e felizmente tudo correu direitinho porque a doente tinha um bom circulação colateral e conseguiu-se laquear a artéria sem nenhum déficit neurológico foi efetivamente um sucesso porque não era muito comum a gente acordar a meio de uma cirurgia hoje já é sem dúvida muitas vezes nós temos que acordar os doentes para ver se eles não têm déficits mas nessa altura era super pioneiro o Dr. Rochamel nesses anos, anos 80 fazia isto e fazia de uma forma super correta e ele dizia-nos uma coisa importantíssima que ficou seu primeiro é, vocês como cirurgiões nunca tentem ser superiores à natureza tentem fazer o que a natureza não faz porque muitas vezes naquela ânsia de nós tirarmos um tumor todo e mostrarmos uma radiografia sem tumor muitas vezes temos um doente muito mau e eu recordo-me de um caso num congresso em que um neurocirurgião mostrou isto foi no estrangeiro mostrou-me um caso de um tumor que foi tirado totalmente que era muito difícil de tirar e toda a gente ficou de boca aberta a dizer que grande sucesso e houve uma pessoa atrás da assembleia e o resultado clínico desse doente e ele respondeu morreu portanto tinha sido nato cirurgiões com o resultado catastrófico portanto a aprendizagem que o Dr. Rocha Melo nos transmitiu foi a aprendizagem de que realmente cada um de nós deve fazer aquilo o mais correto possível mas nunca pensar que ultrapassamos a natureza porque a natureza é muito mais sábia e trata muitas vezes melhor do que nós tratamos há outro episódio que eu penso que se calhar vocês sabem mas os mais íntimos talvez saibam que foi na doença do Salazar não sei se recordam desta história mas é uma história que também diz muito do Dr. Rocha Melo o Salazar como sabem sofreu de um hematoma subdural caiu teve uma hemorragia venosa e esse hematoma ao fim de um mês ou dois provocou-lhe uma paralisia do corpo e ele teve que ser operado nessa altura na Cruz Vermelha pelo professor Vasconcelos Marques da equipe dele operaram também com o aconselhamento do Dr. Rocha Melo o Dr. Rocha Melo também aconselhou o professor Vasconcelos Marques o Salazar foi operado mas não melhorava as coisas não andavam e naquela altura imaginam que era tudo focado na doença do Salazar o país vivia na doença do Salazar e Vasconcelos Marques para se defender convidou um neurocirurgião americano o professor Miller para vir dar a opinião dele e lá vem o professor Miller entra na Cruz Vermelha e na sala de entrada quem está é o presidente Américo Tomás sentado meio sonolento e o professor entra e vai ver o Salazar examina-o e depois sai e o presidente Américo Tomás continua sonolento e sentado e o grupo médico vão para um gabinete discutir o problema do Salazar e o Vasconcelos Marques perguntam o professor que é que acha qual será o prognóstico desta situação ele disse vocês fizeram tudo correto com o de vista cirúrgico simplesmente da idade já eram mais de 80 anos provavelmente o Salazar não vai recuperar e num tom dá parte de vir a ser preto para os outros filhos mas o outro que estava na sala de entrada parece-me um caso também muito grave e provavelmente esse é que não tem mesmo solução estas histórias que o Dr. Rochamel muitas vezes nos contava como já todos disseram o professor Rochamel foi também professor e bateu-se desde o início nas biomédicas de ter a cadeira de neurocirurgia independente da cadeira de neurocirurgia e isso foi perfeito infelizmente hoje em dia como o professor Quintanilha sabe isso no currículo já não acontece mas de qualquer das formas a neurocirurgia teve sempre uma grande rodância nas biomédicas o professor Quintanilha é sem dúvida o seguidor da escola fundada pelo professor Corílio de Andrade e deu em toda a geração um grande prestígio àquela casa o Dr. Rochamel tinha uma grande paixão sem dúvida que era a neurocirurgia e eu posso testemunhá-lo pelos seguintes factos é que mesmo na fase final da vida dele muitas vezes ele vestia-se equipava-se e ia para a minha beira quando eu estava a operar na casa da Boa Vista esperava que eu acabasse íamos muitas vezes jantar e como dizia o Quintanilha continuávamos pela noite diante até as duas três da manhã em grandes conversas em que ele me contava muito da sua vida não só neurocirúrgica começou a sua vida com os problemas que o preocupavam e com aquilo como é que ele via o mundo e poderemos dizer hoje que o Dr. Rochamel viveu uma vida cheia porque ele sempre se dedicou à vida e se dedicou aos outros e dedicou-se acima de tudo muito aos seus doentes e aos seus amigos eu acho que o Dr. Rochamel tinha quase uma vontade um desejo permanente ter amigos à sua volta e é isso a casa dele era sempre uma casa aberta sempre com chá e com amigos que o adoravam e que ele adorava ele sabia muito bem preservar essas amizades e se a gente pode hoje estarmos aqui todos e compartilhar no fundo a vivência do Dr. Rochamel e eu revejo e esta é digamos a imagem que eu tenho dele mais sincera revejo como se ele hoje reencarnasse uma criança que estivesse junto ao mar a brincar com seixos e nestes seixos ele descobriu-se mais bonito porque o Dr. Rochamel sempre se deslumbrou com a beleza não sei porquê mas a minha intuição é que eu acho que a beleza lhe trazia um bocado de recolhimento e de satisfação em relação ao sofrimento que ele via das doenças dos doentes que ele acompanhava e nesse recolhimento que ele via com os artistas com quem convivia era uma maneira de ele ultrapassar esse sofrimento porque ele era um homem super super sensível e hoje podemos recordar o Dr. Rochamel dessa maneira a saudade que todos nós hoje aqui temos é uma saudade boa que é uma sociedade uma saudade de um homem que viveu completamente e viveu podemos dizer uma vida completamente cheia e esta saudade transfere-se para o futuro porque está aqui muita gente que o recorda e vai recordá-lo e vai continuar a contar estas histórias e o Dr. Rochamel vai continuar a viver conosco muito obrigado e a começar por agradecer as intervenções do professor Alexandre Quintanilha e do professor Manuel Laranjeira seguida vamos ter um espaço para o público para quem quiser intervir se alguém quiser partilhar algum tipo de homenagem ao Dr. Rochamel não sei se alguém quer estão abertas as inscrições se alguém quiser partilhar alguma coisa é só levantar o dedo sim podem levantar o dedo ou a voz ou levantar a voz pode ser sim sim pode ser a voz primeiro quero agradecer toda a gente aqui presente isto é prova intípica que o novela a Associação de Criatismo Amulense sabe abrir sabe preservar sabe cuidar da cultura eu sinto-me honrado eu sinto-me honrado eu tenho a preguesia como o senhor Rochamel tenho confiado com alguns familiares não com todos principalmente o meu amigo que está ali e sinto que novelas merecem mais cultura como esta além de me sentir honrado eu trouxe aqui um pequeno poema também para um ilustre Benafidelense Fernando Bessa Moreira pintor e poeta que eu vou ler em minha homenagem ao Rochamel Benafidelense dele disse Eugênio de Andrade eu gosto de gente assim disse o poeta à verdade esta personalidade tem uma obra sem fim médico homem amigo muito culto e estudioso trazia sempre consigo um grande porto de abrigo para o doente mais que nós foi o doutor Rochamel um médico da cabeça exerceu com tanto zelo não é possível esquecê-lo nem que a memória é referência e foi num grande hospital o Santo António do Porto e este médico mental curou tanto tanto mal tanto vida há muito morto era um doutor portuense grande neurocirurgião a todo mundo ele pertence sendo penafidelense de origem e coração queria terminar dizendo que há uns meses atrás o meu amigo Reinaldo Meirelles me disse que ia fazer uma homenagem ao professor de neurocirurgião Rochamel eu morro no Porto tenho casa aqui no Bralas e venho cá de vez em quando aos fins de semana claro que eu não podia faltar a este fim de semana a uma pessoa tão ilustre do goleense obrigado Reinaldo por este por este por me teres avisado por me teres ajudado e conta-se muito comigo muito obrigado Obrigada Obrigada não sei se não quer inscrever-se ou partilhar algum poema algum texto alguma memória eu gostava de dizer uma coisa peço desculpa em primeiro lugar agradecer agradecer a Junta de Reis e de Vamos e muito aumento de todos ao Reinaldo Meireles que foi incansável na tentativa de emoção nesta iniciativa aqui em novelas e portanto agradecer de uma forma viva isso depois agradecer muito ao seu professor gostei muito de ouvir e ao seu professor Manuel Aranjeiro também é uma memória que me vai ficar por de vez em quando poder relembrar enquanto enquanto viver eu gostava se não se importam já mas já agora de dizer mais qualquer coisa eu tenho a pensar numa coisa extraordinária de facto o meu tio é uma pessoa que eu sempre admirei admirei sempre muito desde desde mil não sabia que ele era cirurgião mas admirava gostava do perfil dele da palavra que ele dizia da sua capacidade de compreensão dos outros não é qualquer problema ele relativizava o problema transformava aquilo numa coisa até os problemas mais difíceis da vida da consciência daqueles que a gente não tem consciente mas que também são problemáticos ele tinha de facto essa capacidade de de se relacionar comigo e com os outros estou a falar de mim obviamente mas para além disso eu depois comecei a crescer e comecei a admirá-lo muito nunca tive os jogadores de futebol ou outros ídolos de alguma forma o meu ídolo era o meu tio e sinceramente eu sou outra coisa na vida eu me contendo com todo o gosto de professor do ensino básico e secundário mas realmente se há uma profissão que eu efetivamente admiro e peço desculpa a todas as outras a minha própria é a profissão das pessoas por um lado que estudam o mecanismo da vida no caso do seu professor e por outro lado aquelas pessoas que como o professor Bruno Alarangé que efetivamente têm a capacidade de tentar interpretar aquilo que o seu professor descobre no sentido de dar mais uns dias de vida às pessoas e aqui o que é mais incrível para mim disso tudo é efetivamente que é uma admiração não só pelo meu tio naturalmente pelo meu tio é o perfil do neurocirurgião aliás do seu professor que o conheço há muitos anos Manoel Alarangé sabe disso que eu sempre tive uma grande admiração pelo meu tio naturalmente reconhecendo que toda a gente todos nós temos coisas muito boas e temos defeitos somos humanos e essa é essa característica mas para dizer esta coisa que me fasciza que é isto quer dizer as pessoas que se dedicam aos mecanismos da vida a neurocirurgia e outras cirurgias preservam a vida de pessoas e horas incríveis quer dizer eu tentava traduzir se isso é possível são milhares de horas de vidas preservadas são milhares de horas de vidas preservadas basta fazer uma pequena multiplicação em termos e significam vidas com tudo aquilo que a vida nos facilita com tudo aquilo que a vida nos facilita e outro dia muitas vezes apenas esperar que o filho ou a filha acabem o quarta classe o secundário a faculdade isso muitas vezes é muito importante resolver uma coisa na vida que está para resolver e eu adesquia isso a pintora Graça Moraes fez uma exposição em que a dedica pessoalmente ao meu tio e curiosamente o grupo de teatro de novelas dedicava uma homenagem que estava lado a lado no jornal ao grande ator que é o Júlio Júlio Cardoso curiosamente na história de vida do Júlio Cardoso numa espécie de uma autobiografia de Júlio Cardoso ele diz em determinada altura que teve parado durante eu penso mais de um ano devido a um traumatismo craniano e que foi justamente o Dr. Rauchamel que o acompanhou diz meses atrás meses no sentido de resolver isso no sentido de tratar essa questão portanto se por um lado pessoas como os ilustres professores na mesa que estudam os mecanismos da vida com os mais variados fins de facto isto é extraordinário muito provavelmente Júlio Cardoso estava a ser homenageado por uma instituição da nossa que está aqui também a homenagear o Oxenau que pertence também à Associação criatura que é o Oxenau estava a ser por um lado homenageado homenageado na sua própria autobiografia o Dr. Rauchamel e era também a autora portanto é de facto uma coisa extraordinária está aqui um ambiente magnífico mas eu era capaz de arriscar mais duas coisas de uma maneira um gosto que é o seguinte eu tenho tentado muito de pé eu tenho de facto uma grande admiração para o meu tio um grande homem que estava na vida dele também do Dr. Corino um grande homem no serviço de neurologia foi o Dr. João Rezende o Dr. João Rezende dizia uma coisa no outro dia lia numa revista Sinat que era esta o Rochanal foi muito frutuoso no serviço de neurologia este frutuoso é muito importante porque aquilo que foi percebido do Dr. João Rezende é uma pessoa que não é aquilo que diz quer dizer no sentido era um cheque não ia dizer tinha muita gente muita gente com qualidade gente muito especializada não é? então essa coisa é frutuosa outra coisa que eu gostava também de dizer e desculpem-me se calhar dizer coisas demais mas de facto se adivinem e portanto declaro isto portanto à partida e arrisco isto é uma segunda coisa que disse o Dr. o Dr. Paulo Mendo o Dr. Paulo Mendo além de ter sido secretário de Estado de Partido Socialista depois ministro do PSD mais do que isso de um ponto de vista ele foi primeiro foi neurocirurgial depois de alguma forma a pedido para o Dr. Corrinho que ele tinha capacidade na área de física penso eu talvez desse tipo para se ligar a hemagiaxia à neurobiotardologia e ele disse do Dr. Rochamel o seguinte o Dr. Rochamel trouxe toda uma experiência de Enduro para o povo é que o que é mais que era a escola de neurocirurgia melhor da Europa no ponto de vista não é muito importante se a escola de neurocirurgia é melhor ou não necessidade do coletivo o que é para mim importante é de facto a entrega a confiança que o Dr. Paulo Mendo diz nestas palavras isto é de um ponto de vista uma coisa fundamental outra pessoa fundamental na escola dos professores professores o Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar é o professor Nuno Grande o professor Nuno Grande já agora vou fazer aqui uma pequena uma pequena a parte desculpem o tempo o professor Nuno Grande era muito amigo também de um amigo meu que faleceu um professor mais velho que faleceu foi o Dr. Pedro Zerero o Dr. Pedro Zerero é aqui aqui não e lá é de Lisboa mas viveu aqui muito tempo em Costevo trabalhou em Angola que foi penso os meus caras em Angola e trabalhou com o professor Nuno Grande e dizia dele coisas maravilhosas eu tive privilégios de ser seu amigo relativamente uma vez por semana normalmente passeava com ele e ele se agradou enfim as qualidades humanas do professor Nuno Grande o professor Nuno Grande no artigo que faz sobre o Chamele o Chamele foi um médico de reputação mundial é esta nota que eu tenho portanto um outro um outro uma outra pessoa muito importante o professor Simões aliás que fez uma grande interligação com o professor Alexandre Tintanina uma parceria de grande de grande mérito e de grande nível o professor Simões quando lhe perguntavam quem os milhares clínicos do Porto ele dizia enfim referia entre eles o milhares o doutor Coríntio o doutor Coríntio mas o professor Coríntio e efetivamente a pessoa do país eu muito o Doutor Coríntio mas o 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 E, portanto, eu peço desculpa por ter estado aqui muito tempo a falar, mas, de facto, virem tão ilustres personalidades aqui à minha terra por esta ação da Associação Criativa do Mestre, do Malheiro, do Reinaldo, enfim, isto que se tornou aqui possível, era para mim muito difícil de eu estar aqui a ouvir. Eu estava ali de vou ou não vou, porque eu sou efetivamente tímido, não sou o contrário disso, mas estava ali, de facto, de vou ou não vou e decidi a vir e de cumprimentá-los a todos. Um grande abraço para todos e muito obrigado. Muito obrigada pelo contributo. Acho que temos aqui mais uma pessoa para ouvir. Eu queria dizer só uma coisa, é que, ao caso de uma oportunidade de conhecer pessoalmente, é que essa pessoa teria para elogiar o trabalho, o trabalho de quem quer se dedicar ao surgir, e, enfim, eu queria fazer bem aos outros, literalmente. Aplausos. 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 Nós conseguimos fazer uma sociedade – falaram pra um pouco do Engenho de Andrada… O Engenho de Andrada, tem lá em certa altura me disse, eu sei… não, é no saldo da língua, eu sei não vai mudar o mundo. Nós sabemos que também não vamos mudar o mundo, mas vamos, de certeza, contribuir para que a sociedade, a partir daqui, desta fregazia pequenina e penafiado, seja o melhor. Isso nós temos a certeza e é isto que nos interessa, é isso, vamos continuar a fazer todos os meses, a partir deste exemplo, destes grandes homens que nos, de certa maneira, nos estimulam e nos fazem tentar seguir as suas pegadas. Muito obrigado. Desculpem, eu tinha que acrescentar isto de cá. Volta e bem, aparecem assim uns eventos políticos que acham que o conhecimento é muito caro, que custa muito dinheiro. E eu costumo dizer que a ignorância é muito mais cara. Era só isso que eu deixava. Agradecer a todos pelos contributos e vamos passar a mais um momento musical com o Carlos Filipe. Vá lá dar cumprimento. Já lá vão-te os anos numa bela mena mena foi a esquenta e o sol ora cai no mar que a manhã ficou linda que a morena subiu com o suízo mais lindo que mais lindo não há. Não há passaram-nos ou não vieram os filhos Nasceram bocadinhos O sarilho não dá Está mais velha, morena Mais mulher, mais madura E com sujeito mais lindo Que mais lindo não há E se a noite está triste Quem é chuva lá de fora E o vento não pá De cá para lá E a luz óleo sumiu Que amorei na amistad Com sorriso mais lindo E mais lindo não há Está mais velha, morena Mais mulher, mais madura E com sorriso mais lindo Que mais lindo não há Quero cantar como a lula Quero molhar a garganta Quero cantar como a lula Quero cantar como a lula Quero molhar a garganta Quero cantar como a lula Quero cantar como a lula Como a lula me encanta Quero cantar como a lula Debaixo da largura Não se pode babular Não se pode babular Eu quero cantar como rola, quero mullar a garganta Quero cantar como rola, quero cantar como rola, como rola E cantar, fui que eu morro Estava madura, meu irmão Fui encontrar-nos ali, fui encontrar-nos ali Aquela mulher que eu amo Fui encontrar-nos ali, fui encontrar-nos ali Aquela mulher que eu amo Fui encontrar-nos ali, fui encontrar-nos ali Estava madura no rango No rango caiu ao chão Vamo puxar o fogueiro Vou embora para a cidade Já há o campo que eu penso Que eu vou lá na cidade de Betânia Que eu vou lá na cidade de Betânia Que apenas por mim pode-se Vou-me embora, vou partir-me esta esperança Correr o mundo inteiro Eu quero ir Quero ver ele começar Rosa branca A vida do marinheiro sem morrer A vida do marinheiro na minha flor Que anda o fã do mar com alento Para Deus, a Deus, minha mãe, meu amor Que eu me livre ao par Com o tempo A vida do marinheiro sem morrer E oito senão que ela esteve cá A Elis Regina trouxe essa cantiga E acho que ainda toda a gente vai recordar Eu gosto de me afetar esta cantiga A partir da primeira vez Acho que eu o vi Tal que ela vai tirar os acordos E nunca mais deixei-lhe a cantar É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu Perdido em pensamento Sobre um cavalo É de sonho e de nada Sou quem pira, pira, pira-tora em nós Senhora de ti Aparecer Ilumina-me Escure fundo Treino a minha vida O meu pai foi criado Minha mãe Sua idade Meus irmãos Perderam-se na vida A consta de aventurar Esqueci e joguei Enviste e desisti Se há sorte Eu não sei Nunca te vi Sou quem pira, pira, pira-tora em nós Senhora de ti Aparecer Ilumina-me Escure fundo Treino a minha vida Força aí Sou quem pira, pira-tora em nós Senhora de ti Aparecer Ilumina-me Escure fundo Treino a minha vida Meio e sempre Eu viesse aqui Para rezar Para rezar Para si Ilumina-me Segure fundo Treino a minha vida Carona de ti Para rezar São 뭐야 Muito boa noite a todos Muito boa noite a todos são horas e ficará para outra vez eu tenho muito gosto em fazer uma noitada quando entenderem por bem para já ficamos por aqui eu quero antes de ir embora quero vencer naturalmente a quem patrocinou toda esta iniciativa e um tem particular e os outros que me desculpem sei que ele luta com problemas e mesmo assim não se deixe ir a baixo é assim mesmo eu peço uma grande salva de palmas por esse grande amigo é a pessoa que eu conheço há mais tempo e que me tem caçado assim por escolher e se eu vir aqui a vencer-lhes a vontade a vencer-lhes a alegria muito obrigado a todos e pronto até qualquer dia boa noite muito obrigado vamos só fazer aqui uma ofertazinha a vencer-lhes a jovem a vencer-lhes a a vencer-lhes a vencer-lhes a já é a margem da sessão do Richard não sei se a perceber o Richard é o Richard Zimler que é um grande escritor português um extraordinário escritor que toda a gente sabe e eu penso que posso conhecer esta inconfidência vinhamos na viagem vinhamos os três do carro e eu estava a dizer convidei o Zimler a fazer aqui a apresentação do seu último livro o Evangelho de São Lázar mas ele tem um livro extraordinário o último que eu recordo é o Zandagranas de Varsóvia que é um livro extraordinário até podíamos fazer numa rétula respectiva mas não há nenhum compromisso mas se calhar um mês um próximo destes meses teremos cá um nível desta natureza com o Richard Zimler que era para nós um grande novo muito obrigado muito obrigado o que é o Zandagranas Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL